Vamos ao recado. Boa tarde, Balanço Geral. Oi, Balanço Geral. Sou a Marcinha Gonçalves, do Vila Inza. E como sempre, ligadérrima no jornalismo mais top de GVzão. Nico, você é maravilhoso demais, sou. Lê ali pra mim, lá, monica. Eu tô sem óculos, aquela frase que ela falou ali depois de GVzão. Fala alto. Nico, você é maravilhoso demais, sou. Lê pra mim, Jairão, os pedacinhos. Sai, os pedacinhos. Lê só esse pedacinho que ela escreveu depois de GVzão, que a minha vista tá doendo hoje. Jair, só lê inglês. Nico, você é maravilhoso demais, sou. Abraço e beijo pra minha irmã Valkyria e minha amiga Thaís. Aí estão elas. Deus abençoe muito você e a produção. Um beijo, Marcinha. Beijo pra você. A gente tem que marcar, tomar um café, Marcinha. Junta essas meninas aí. Próxima. Boa tarde, Nico. O Balan Geral é o melhor jornal do dia. Te admiro muito. Sua alegria é contagiante. Aqui em casa, adoramos a sua dancinha. Eu vou dançar, vou lembrar de dançar sexta-feira. Acabou ainda não, Jairão. Eu vou lembrar de dançar sexta-feira em homenagem à Nívia. Você me lembra isso, Jairão? A Nívia é de onde? Ela não falou de onde que ela é. Não, não é válido. Ô, Nívia, manda uma mensagem na sexta. Vou dedicar a dancinha a você. Próxima. Boa tarde, Nico. Somos da família Coimbra. E somos fãs de vocês. Vai, Corinthians! Agora, Jairão, olha lá. Jairão, não sei o quê. Aí. Corinthians tá aí. Qual a colocação aí? Brigando ainda pela segunda? Segunda já ficou o Inter, não? Tá certo, não. Mas vai dar o Corinthians. Então tá sempre o Corinthians, Jairão. Apanhar o... Palmeiras não tem jeito mais, né? Não, já acabou. Próxima. Beijo pra família Coimbra. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Edilene de Iapu. Como você está? Oi, Edilene. Eu tô bem, graças a Deus. Firme e forte. Animado. Essa é a minha filha. Ela tem 14 anos e já tem 1,75m. Aí, Jairão. 14 anos e 1,75m? Ué, eu quando tinha 12 anos já tinha 1,78m também. Eu parei no 1,88m. Por que a gente para de crescer, hein? O Jairão já tinha 1,64m com 12 aí. E o Cielo Amonier? Desculpa. Desculpa, foi mais forte que eu. Aí o nome dela é Jaene. Jaene, lindona. Vai ser modelo, hein, Jaene. Manda um abração pra nós. Tu és o nosso apresentador Nota 1000. Tu és. Lembrei dos cânticos aí que tem na igreja. Tu és. Ó, gostei desse tu és. Obrigado, Edilene. Um beijo pra sua filha. Olá, Nico. Um ótimo dia pra vocês aí em Gemessit. Minha cidade maravilhosa. Manda um abraço pra minha rainha. Minha mami que fez 71 anos ontem. Ela mora em Era Nova. Muitas saudades dela. Te amo, mami. Ah, Ana Carolina tá com a bandeira dos Estados Unidos. Tá lá nos Estados Unidos ganhando dólar lá na Mônica. É, faz um pique isso aí. Próxima. Boa tarde. Ah, o sofrimento aí, ó. O sofrimento acabou. Olha lá. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu Bernardo Jaqueline de Santa Rita. É, o Bernardo eu ia mandar um abraço pra ele caprichado. Mas eu vou mandar mais ou menos. Porque ele tá... Ele tá num lugar muito bom. Ele tá precisando de abraço não, viu? Ele tá precisando ali só de água fresca. É. Próxima. Valeu, Jaqueline. Boa tarde, Nico. Eu sou ligado aqui no Melhor Programa da Tarde. Manda um abraço pra minha mãe, Maria Helena. No bairro Turma 37. Sou de Teoflotone. Obrigada. Dona Maria Helena. Receba os cumprimentos aí. Um beijo na turma do Turma 37. Maria Aparecida é quem manda aí, ó. Tamo junto. Nico, me chama Paulinha. Sou de Capelinha, Minas Gerais. Manda um beijo pra minha rainha, Luzia. Ela adora você. Te assiste todos os dias. Você é mais que nota mil. O que que eu sou então, Lamone? É. Ó! Amanhã tem mais mensagem do telespectador.